E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos começar animado, pedido dos inscritos. Dessa vez eu peguei dois pedidos de inscritos, dos amigos inscritos e resolvi fazer um tema. Mas antes, gostaria aí, no momento salve, mandar mais uma vez um salve para três amigos inscritos. Que também quando a gente lança o vídeo, vai lá e taca, taca, taca o like. Diz, estou aqui amigo, já assisti sua aula, gostei muito do tema. São os amigos Antônio Brasil, Pedro Wilson e Jocimar Silva. Um abraço aí no coração de vocês, por essa força aí no canal, com os comentários, com o like, sempre perguntando, colocando aí assuntos na pauta, que vocês desejam ver aqui no canal. Temos uma pauta aí, se Deus quiser a gente vai fazer muitas e muitas aulas. De vez em quando, pela necessidade, a gente tem que mudar a pauta, trazer um assunto que foi bem pedido e bem comentado, mas a gente segue em frente. E o assunto de hoje foram assim, vários inscritos começaram a pedir um tema e disseram, olha, eu estou precisando de um kit dimensionado para um consumo de 300 watts por hora. E outro grupo de inscritos disseram, tá, Cis, eu estou montando meu motorhome e a gente queria umas dicas para comprar os nossos equipamentos e a montagem do motorhome tem algumas especificidades e a gente queria essa dica, porque a gente está aqui já para comprar os equipamentos e queria uma dica mais técnica para a gente não errar. E aí, pensando nesses dois grupos, a gente resolveu calcular um kitzinho muito bom, tanto para o motorhome quanto esse kit para uma residência pequena. Aí, para a residência pequena não, mas para um sistema e um consumo que eles pediram, que foi aí nos 300 watts por hora. Agora, primeiro eu vou colocar aí as observações para o motorhome e esse kit vai servir para esses dois grupos de amigos inscritos que pediram para a gente fazer esse apanhado. Vou trazer umas considerações gerais e depois a gente vai para o quadro detalhar os equipamentos e o porquê foi escolhido. Então, começando aí pelo pessoal do motorhome que está montando, hoje, graças a Deus, o pessoal que vai montar seu sistema off-grid aí no motorhome, ele tem uma gama de aparelhos compactos, de baterias, de alta amperagem, de novo, e muita coisa, só para você ter uma ideia, hoje nós temos aí muitas geladeiras, eletrodomésticos e funciona com 12, com 24, com 48, isso já facilita bastante. Mas tem o pessoal do motorhome que diz, não, não quero adaptar nada não, eu quero ter meu sistemazinho off-grid, com meu inversor, elevando aí para 110 ou 220 volts e vou colocar meu equipamento direto no inversor, para não comprar nada adaptado que também temos que é um precinho mais salgadinho. E aí, pensando nisso, a gente vai fazer esse dimensionamento aí e trazer essas dicas para o pessoal do motorhome e para o pessoal que pediu esse kit, baseado nesse consumo, de aí seus 300 watts-hora. Lembrando, botamos no cálculo, descargazinha em C20, para poder garantir a duração de nossa bateria. Pessoal, bateria é séria. Quando eu falo, muitos brincam assim, Ah não, eu boto até para moer e eu vou, descarrego até tantos volts e não tem esse negócio de C20 não, aguarde. O meu cálculo, meu banco de baterias, no mínimo, tem que durar 4 anos. Se não durar esses 4 anos, é onde chega naquela galera que diz, é isso, eu não vou para o off grid não, que dá prejuízo. Vamos fazer acordo consciente. E eu não vou iludir ninguém não. Aqui o negócio é calculadinho. É na técnica, para poder dar certo e durar. E no motorhome tem que ter mais cuidado ainda, e vocês vão ver nessa aula, todos os cuidados quando vai dimensionar um kit para o motorhome. na escolha dos aparelhos, nas bitolas dos cabos, dos fios. Tem que ter muito cuidado. E é com isso que a gente vai para o quadro fazer essa técnica aí bem detalhada. Tanto para esse kit residencial, quanto aí para o pessoal do motorhome. Certo? Vamos lá para o quadro. Vamos lá pessoal. Agora, primeiro item. Dimensionando nossas placas para o nosso sistema. Vamos começar falando primeiro aí do sistema do motorhome. motorhome, a dúvida seria quatro plaquinhas da pequena de 150 watts ou duas placas de tamanho maior? Um exemplo, 335 watts. Vamos ver. Lembre que nosso motorhome é um tamanho pequeno, viu? É uma coisa simples. Vamos lá. Para entender, nossas plaquinhas de 150 watts, elas têm 68 centímetros por 1,48 metro. Então, quatro plaquinhas dessas, 68 centímetros vezes 4, daria 2,72 metros. Vezes seu comprimento aí de 1,48 metros. Nós teríamos aí uma área de 4,02 metros quadrados. E produzindo 600 watts, há um custo mais caro. As quatro placas seriam mais caras do que as duas placas de 335 watts. que, por sua vez, tem 99 centímetros aqui de largura por 1,99 de comprimento. O que daria 1,98 metros vezes 1,99 metros. Daria 3,94 metros. Ou seja, nós teríamos uma área em metros quadrados, pessoal, bem menor. Bem menor não. Menor. Duas placas grandes com área menor do que 4 pequenas. Produzindo 670 watts, seria mais barato o custo delas, produzindo mais watts. Sobre a placa, pessoal, se fosse as pequenas, nós não teríamos a opção half cell. Ou seja, em caso de sombreamento parcial de qualquer pedaço aí dessas placas, ou na formação da string, nós teríamos despencando o desempenho. E nas placas maiores, nós já temos a opção aí da tecnologia half cell, que em caso de sombreamento espaciais, nossa produção aí ia estar quase plena. Então, não tem o que falar, não. A indicação seria as placas maiores, tecnologia half cell. Ou observação importante. Nesse caso, para quem vai utilizar em motorhome, é indispensável aí. Como em casa também, mas muita gente não usa em casa, mas no motorhome é indispensável. Tem que ter o disjuntor DC, da descida das placas, e ainda nós temos que ter o porta-fusíveis. Nesse sistema aqui, nós dimensionamos que nossas strings, elas vão ter amperagem de descida entre 8,5 a 9,3 amperes. Então, o nosso fusível de proteção para a descida das strings será de 10 amperes. Nós não podemos, de forma alguma, em um veículo, arriscar um curto-circuito em placas ou incêndio. Então, temos sim que ter o porta-fusíveis nesse caso aqui, dimensionado para 10 amperes em cada string. Beleza? Vamos para o próximo. Próximo tema agora, nosso banco de baterias no motorhome, pessoal. Porém, antes de continuar, eu quero lembrar que as placas para o motorhome são duas placas, vai dar 670 watts de produção. Já nosso kit, esse mesmo kit, residencial, nós vamos trabalhar com o dobro de placas. Nós vamos trabalhar com quatro plaquinhas de 335, com a produção de 1340 watts. Beleza? Vamos aqui para o banco de baterias. 24 volts. Por que, Tarsísio? Nós vamos trabalhar com cabos mais finos, nós vamos trabalhar com a descarga C20, principalmente no motorhome, nós não podemos errar no dimensionamento do cabo. vamos trabalhar com mais voltagem, menos corrente, mais eficiência nos inversores, aquecimento de forma alguma. Vamos lá, 24 volts, vamos trabalhar com duas baterias, no mínimo aí, 220 amperes hora, nós para calcularmos nossa descarga C20 em 11 amperes horas, trabalhando na média de 27,5 volts, nós teremos aí uma descarga de 302,5 watts, em torno de 300 watts por hora o nosso consumo normal. Ah, mas eu posso ligar aí um micro-ondas, tal. Aí é uma corrente de pico, é um consumo de pico, pessoal. Nós estamos falando aqui do consumo médio. O consumo médio está calculado certinho aí para manter um consumo médio. Se for menos, melhor ainda, mais autonomia, mas nós temos um consumo médio máximo aí de 300 watts. Beleza? Taciso, porque você não colocou estacionária. Olha, não vou entrar no mérito agora porque vai ter uma aula só sobre diferença da automotiva para estacionária, mas nesse caso específico aqui para o motorhome eu só vou adiantar uma coisa. Nós não podemos colocar as baterias estacionárias sensíveis à temperatura rodando aí no asfalto quente durante o dia numa condição de temperatura que não é ideal. Nós teríamos um desgaste muito acelerado das baterias estacionárias. Então, também outra coisa, além da temperatura, nós temos a facilidade da manutenção da automotiva. Em qualquer lugar que esse motorhome estiver rodando em beira de estrada, é muito mais fácil achar baterias aí de caminhão automotiva para poder fazer a substituição e a manutenção desse banco de baterias. Ou seja, vamos trabalhar em 24 volts para ter uma descarga bateria C20 em 11 amperes hora que a 27,5 volts de média vai nos garantir pelo menos 300 watts por hora. Nossos cabos para trabalhar com esse sistema aí ligando nosso banco de baterias ao inversor serão cabos de 35 milímetros que garanta no mínimo uma corrente de 110 amperes para a gente trabalhar tranquilinho. Beleza? Vamos para o próximo? Controladores de cargas que a gente vai usar para esse kit. Pessoal, esse kit aqui está sendo calculado para ser durável e seguro e não para ser o mais barato. Quem está na estrada por um exemplo aí do motorhome não pode ficar parando para fazer manutenção nisso manutenção daquilo a gente vai calcular para que ele tenha maior durabilidade possível trabalhando com folga nenhum equipamento forçado para poder rodar o máximo possível com uma mínima manutenção. Entendeu? Vamos agora nosso controlador de carga primeiro nós vamos escolher não pelo preço nós vamos escolher o mais eficiente que é em torno de 98% de eficiência de conversão MPPT eu não vou nem falar de PMWM um MPPT eficiente sem ventoinha imagine você no motorhome pequeno apertado com aquele controlador de carga MPPT mais barato que todo mundo usa com aquela ventoinha direto no seu pé do ouvido além do barulho incômodo quando essa ventoinha por um acaso der problema entrou um bichinho ali tudo parou no meio da estrada você perdeu um controlador por um acaso mais manutenção saída nem todos os controladores de carga MPPT desse mais baratinho tem saída com suporte a pegar cabo mais grosso 16mm que suporta até 60A vai ter que trabalhar com fios mais finos e aí mais aquecimento e nesse caso aqui a gente quer eficiência segurança vamos gastar mais um pouquinho e vamos comprar o controlador MPPT mais eficiente e mais seguro tá certo outra coisa no sistema de 24V nós temos aí um sistema mais eficiente mas nós temos um probleminha chamado desbalanceamento de baterias tem aula aqui no canal vai ter um outro mais completa mas um breve resumo aqui ao invés da gente utilizar um equalizador de baterias que a eficiência dele é bem pequena nós vamos utilizar o sistema mais eficiente de recarga e ainda um sistema que lhe dá um backup em caso de viagem se você tiver problema vou explicar nós trabalhamos aqui com dois controladores de carga MPPT independente as baterias vão estar em série gerando 24V porém a recarga de cada uma será independente uma placa alimenta a um controlador de carga que manda 14.4V para uma bateria uma outra placa solar de 335 alimenta o segundo controlador de carga MPPT que alimenta a segunda bateria o que é que eu consigo com isso mais eficiência na recarga não preciso de equalizador de baterias porque elas vão estar sempre aí equalizadas pela eficiência da recarga na mesma voltagem uma não vai puxar mais do que a outra com uma recarga que seria com um controlador em 24V e ainda nós temos o seguinte você está numa viagem um dos controladores por um acaso deu problema muito facilmente você pode utilizar isolar um dos controladores e transferir a outro string para um só controlador e fazer a recarga em 24V enquanto conserta o outro controlador então nossa dica não é pelo preço não aqui é para você ter eficiência segurança e um sistema de backup você estando aí viajando e der problema em um dos controladores você pode trabalhar com apenas um estando os dois funcionando você vai ter eficiência máxima e não vai ter problema com desbalanceamento de baterias vou deixar aqui na tela final um vídeo sobre isso uso em 24 carregamento em 12 beleza? vamos para o próximo para terminar pessoal vamos falar do nosso inversor nosso kit não está visando preço baixo está visando durabilidade e eficiência em um sistema móvel ou um sistema fixo mas com eficiência e durabilidade a primeira coisa o inversor nosso banco de baterias em 24V inversor com 24V de entrada o inversor tem que ser um inversor bom e potente pessoal nada abaixo de 3.000 watts nominais com 6.000 pico porque não vou usar isso tudo tá assim vou usar mil e poucos vatos pessoal a durabilidade do inversor depende de quanto você força ele se você tiver um inversor com a potência muito maior e trabalhar com ele com a potência baixa você vai ter um baixo desgaste desse aparelho você vai ter uma duração muito alta se você tiver um inversor pequeno e trabalhar com ele no limite dele o tempo de vida útil dele vai ser muito pequeno sem contar que a probabilidade de dar uma pane e dar vários outros probleminhas durante uma viagem é muito maior que um inversor pequeno menos robusto voltagem de saída aí você fica livre depende dos eletrodomésticos que você vai ligar me perguntar eu posso usar um inversor híbrido para um motorhome eu não vejo vantagem veja só os inversores híbridos no geral pelo menos assim os compatíveis que chegam perto do valor de um inversor desse comum ele vem com um controlador de carga integrado a maioria deles não passa de 30 amperes você já fica limitado e ele vem com uma fonte comum uma fonte que você utiliza ligando na concessionária para auxiliar na recarga de suas baterias quando a bateria estiver fraca você vai estar no motorhome geralmente você não vai estar com concessionária quando você estiver em algum local que tiver acesso a concessionária você pode substituir muito bem isso por uma fonte chaveada você tem uma fonte chaveada de baixo custo com amperagem compatível com seu banco de baterias e utilizar para fazer essa recarga auxiliar e não comprar um inversor híbrido caro com um MPPT integrado de baixa amperagem que não ia funcionar para aquele sistema de recarga de baterias separado como a gente fez aqui para evitar o desbalanceamento eu não vejo nesse caso aqui vantagem de colocar um inversor híbrido desse modelo comum dentro de um motorhome pessoal essa aula aqui não foi para trazer todos os componentes não foi para trazer o esquema elétrico com voltagens e os tipos de elementos que a gente ia escolher para começar a montar mais detalhado com todos os valores todos os aparelhos aí a gente vai ter outros vídeos com mais detalhamento mas agora foi só para esclarecer as dúvidas para quem iria comprar os equipamentos que estava sem o norte do que fazer o que comprar como trabalhar e aí a gente trouxe um kit tanto para motorhome quanto um kit residencial com uma boa capacidade de produção de amperes horas que funciona perfeitamente tanto no motorhome quanto numa residência com baixo consumo esse kit está bem calculado e partindo dessas ideias aqui você vai ter um sistema de produção solar excelente deixa aquele like se inscreve no canal e um abraço aí a todos vocês a todos vocês